Olá, muito bom dia pra você, meu querido, minha querida, que bom estar aí na sua casa mais uma vez, através aqui deste nosso canal, da nossa Rede Vida, o canal da família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno, começando mais uma edição do nosso querido programa Pai Eterno. Hoje, nesse dia, nós começamos aqui já invocando a presença do Pai Eterno na sua vida, nós pedimos as bênçãos do Pai sobre você e mais, nós queremos mostrar muito mais do nosso trabalho, viu? Nós já temos mostrado já há um bom tempo tudo o que nós fazemos aqui para a honra e glória do Pai Eterno, todas as mãos que colaboram com este santuário, através dos nossos diversos canais de comunicação, seja pelas redes sociais, pela televisão, pelo rádio, pelas nossas diversas mídias. Nós mostramos também para você como está o andamento da construção da nova Casa do Pai, te adianto algo importante. Esse ano nós queremos concluir mais um braço desta construção. Eu tenho certeza que tendo você como parceiro e parceira, temos fé que nós vamos concluir, porque nós podemos contar com o filho e filha do Divino Pai Eterno, que é você que está aí do outro lado dessa televisão. Então, vem comigo, vamos juntos na nossa parceria, tem mais coisa bacana para mostrar para você hoje. Música 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 Relacionamento com o devoto é algo muito importante. Nós temos o compromisso de deixar você sempre bem informado sobre todos os assuntos da Casa do Pai. Agora, você vai acompanhar comigo mais um pouquinho sobre todas as obras que nós realizamos. E olha, fazendo parte de um desses trabalhos bonitos, pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, nós temos a nossa central de relacionamento e acolhida com o devoto. Essa central de relacionamento, ela não resume o seu trabalho apenas ao atendimento dos operadores de telemarketing, que estão sempre prontos para atender a sua ligação pelo 623506-9800. Mas o trabalho da central de relacionamento envolve também o trabalho diário de muitos outros departamentos dentro dessa central de relacionamento. E um setor muito importante aqui dentro da central de relacionamento é o núcleo de comunicação e correspondência. E para falar um pouquinho desse trabalho, que ele é diário e contínuo, nós temos aqui uma das nossas colaboradoras, que é a Joselma. Joselma, seja bem-vinda ao Alô Devoto. Muito obrigado, mais uma vez, por tirar um tempinho do seu trabalho, que a gente sabe que é intenso todos os dias aqui, de manhãzinha até o fim da tarde, para conversar com o nosso devoto. Sim, Padre Alexandre, mas eu que fico grata, muita gratidão mesmo por fazer parte desse trabalho. E também muita gratidão por você que nos acompanha e está sempre conosco, colaborando com esse projeto de evangelização, que só existe através da sua ajuda. Com certeza. Joselma, eu gostaria que você dissesse primeiro para o nosso devoto, há quanto tempo que você está aqui trabalhando para o Pai Eterno? Já tem uma história aqui. Já faz quatro anos que eu faço parte da Associação Filhos e Filhas do Divino Pai Eterno. E eu posso falar que é uma experiência maravilhosa. Desde o atendimento ao telefone, o WhatsApp e também agora, enquanto setor de correspondência, a qual a gente trata, aquela correspondência, aquele pedido de oração que você nos encaminha com muita fé e com muito carinho. E eu fico muito feliz por o Pai Eterno me dar essa oportunidade de vivenciar isso todos os dias. Olha, a Joselma já falou para nós onde ela trabalha e o que ela faz. Certamente você está se lembrando aí da carta evangelizadora. Essa cartinha que chega todos os meses na casa de quem já tem o seu cadastro, de quem já faz parte da nossa família. Joselma, agora eu queria que você explicasse para a gente como acontece esse processo. Por exemplo, eu sou um devoto, sou cadastrado, recebo a carta todos os meses e naquele mês em específico eu quis enviar uma correspondência, destacando lá na carta evangelizadora, aquele espaço especial com o meu pedido de oração. Eu enviei o meu pedido de oração para a associação. Quando ele chega aqui? É aqui que começa o trabalho de vocês do núcleo de correspondência. Como que é organizado esse trabalho? Quais são as pessoas envolvidas? Como que vocês se dividem no dia a dia nesse trabalho bonito aqui no núcleo de correspondência? Sim, primeiro, Padre Alexandre, eu quero pedir para os devotos e quando eles encaminharem para a gente, essa que é a parte da carta que o Padre está falando, quando encaminhar para a gente ou pedidos de oração ou testemunho, que você tenha muito zelo ao lacrar esse pedido, porque às vezes coloca muita cola e a gente perde, a gente não consegue identificar o que você escreveu para a gente. Isso é muito importante. Por quê, Padre? Quando a gente recebe essa carta, a gente percebe a fé das pessoas, que é algo realmente que motiva a gente a continuar esse trabalho. Então, quando essa carta chega para a gente, através dos correios, é entregue lá na expedição, eles passam essas correspondências aqui para o núcleo de correspondência, onde temos as irmãs que estão conosco e uma equipe também de colaboradores que vão fazer a triagem dessas correspondências. Tem cartas que são só pedidos de oração para colocar no altar, outras são direcionadas para os padres, outras para os apresentadores, e a gente vai fazer esse direcionamento. Quando você escreve, por exemplo, para o Padre Marco Aurélio, essa carta, ele fica ciente dessa carta, ele vai ler com todo carinho e vai ver o que você está precisando. Diante daquilo ali, ele vai fazer essa resposta e a gente envia essa carta para o devoto, porque o devoto, ele merece essa atenção. Até porque são vocês que nos ajudam a manter esse trabalho e realmente a gente fica muito grato. Com certeza. E é só por meio físico que as cartas ou os pedidos de oração dos devotos chegam aqui? Ou também temos um canal de comunicação digital, como por exemplo, um e-mail? Temos. Temos a parte física, a carta impressa, mas também temos o e-mail. A gente sabe que tem muita gente que gosta mais de trabalhar dessa forma e que utiliza mesmo essa parte mais virtual. Então, temos através do WhatsApp e aqui no nosso setor específico o e-mail. Aqui no nosso setor específico os e-mails e também temos o Instagram, que agora é tratado aqui no núcleo de correspondência. Então, veja, como a gente tem mês após mês, ano após ano, melhorado o nosso canal de comunicação com os devotos para abranger ainda mais gente. Por exemplo, começamos com o telefone, depois partimos por e-mail. E já tem alguns meses, mais ou menos uns 3, 4 meses, que nós começamos também a receber e tratar os comentários dos devotos pelas redes sociais, tanto Instagram como também pelo Facebook. José, agora é uma pergunta muito pessoal. Esse trabalho é muito delicado. Nem sempre... Você não tem como adivinhar qual é o conteúdo que chega aqui. E nem sempre a gente recebe só pedido de oração. Muitas vezes é um devoto contando um testemunho ou até mesmo em poucas palavras, partilhando alguns sofrimentos. Pessoalmente, como é esse trabalho para você, que a gente sabe que é uma mulher de fé, ativa na sua paróquia. Como é lidar assim, ter esse contato com, às vezes, a dor e o sofrimento de outra pessoa que você talvez não viu e nunca vai ver na vida? É um trabalho que requer muita responsabilidade. Igual o senhor falou, tem que ter fé também. Por quê? Porque o testemunho, ele nos ajuda também a crescer na fé. Então, quando eu recebo ou alguém informando que um devoto foi recolhido, ou um testemunho de cura, para mim tem o mesmo peso. Por quê? Porque aqui na entrada da AFIP, a gente tem uma graça, que é uma capela onde tem o Santíssimo exposto 24 horas. Então, a gente passa ali e o Padre já se prepara. Porque tem coisas que não é a Joselma. Precisa realmente que seja o Pai Eterno nos abençoando, nos direcionando. Então, quando a gente recebe essas cartas, a gente precisa estar em um momento de graça, mas a gente sofre junto também. Com certeza. A gente ora junto, mesmo que seja eu e a escrita do devoto. Ali eu consigo perceber o que o devoto está passando e a partir dali a gente já começa também a orar. As irmãs, às vezes, fazem retorno quando é necessário e eu acho muito belo isso. Então, você devoto, você não vai ficar sem resposta. Que seja das irmãs, que seja do Padre. Continue escrevendo para a gente, continue enviando os e-mails, que vai ser tratado com muito carinho, com muita responsabilidade e com muito amor. Por quê? Porque esse trabalho não é meu, não é do Padre Alexandre, nem do Padre Marco Aurélio. É um trabalho que Deus confiou a cada um de nós. Com certeza. E olha, uma coisa que a Joselma frisou, é importante mais uma vez ressaltar. Você não vai ficar sem resposta. Por onde você entrou em contato com a gente, nós vamos dar um jeito de responder você. Seja aqui no call center, por mais que a sua ligação não seja atendida naquele momento, pela quantidade de ligações, pelo pouco número de atendentes que nós ainda temos, mas temos a perspectiva de melhorar, nós vamos retornar. Aqui, quando chega alguma correspondência sua, esse trabalho de carinho, é como se os atendentes aqui, os colaboradores e as irmãs aqui no núcleo de correspondência, eles não estão dando com o papel, eles estão dando com uma vida, lidando com uma vida. Então, é tudo muito afetuoso, tem sentimento nesse trabalho, né, Joselma? Tem sim, Padre. E às vezes a gente sente como se estivesse tomando um cafezinho da tarde com algum devoto. É muito gostoso. Com certeza. Mas há também esse trabalho de resposta. Na medida em que elas vão chegando, a gente vai tentando responder, não é isso, Joselma? Sim, são muitos assuntos diferentes e cada um é tratado no seu devido lugar. É como já mostraram, a gente tem uma coméia onde se divide por assuntos e são tratados. Essas cartas, elas são registradas no cadastro do devoto. Então, toda carta que você envia aqui para o núcleo de correspondência, aqui para a associação, a gente insere no seu cadastro, fica registrado que você nos encaminhou uma correspondência e que você foi respondido. E isso tudo é olhado com muito carinho. E sem contar que você passa a fazer parte das nossas orações. Desde que a sua carta chega aqui, quando ela é um pedido de intenção, oração, ela vai para a urna. Aquela urna que você vê nas celebrações, nas missas, nas novenas, nos nossos programas, nas bênçãos. Então, desde o momento que a gente recebe a sua cartinha aqui, olha para você ver, o clima de oração já começa com os colaboradores, junto com as irmãs. Depois ela vai para aquela urna que você tem o costume de ver nas celebrações e também nas novenas. A gente não deixa nunca de rezar por você. E olha, fica esse convite. Destaque aí, você que é devota e devota, a cartinha que você recebe, destaca lá esse espaço de os pedidos de oração, né? Pode enviar para a gente, nossa central de comunicação, o núcleo de correspondência está aqui para responder e receber com muito carinho responder você. Isso, Joselma? Isso mesmo. E se for um testemunho, e Deus tocar no seu coração também para você compartilhar essa graça conosco e motivar, alimentar a nossa fé e de vários devotos que nos acompanham, manda também a sua foto. Se você autorizar, expor, a gente vai expor, que seja na carta ou em algum programa, ela vai ser exposta. Agora é a hora do quadro nos braços do Pai. Há muitos dias nós não trazemos para você testemunhos dos nossos devotos e devotas. Mas agora eu te convido, acompanhe comigo, você devoto, devota, mais um testemunho de uma história cheia de muita fé, mas também de graças recebidas. Tudo enquanto eu peço o Pai Eterno. Hoje mesmo eu vim pagar aqui uma promessa da minha netinha, que ela deu uma dor na barriga e não sarava, levou em médico, em patos, pelejou, pelejou, fez todos os exames, não deu nada, e ela cadou. Aí minha filha pediu, né, que ela fosse curada, ia mandar o fotinho dela e um dinheirinho para pôr aqui. Aí eu trouxe hoje, pagando a promessa, graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui, mas nem sempre é cansativo pedir as bênçãos do Pai Eterno sobre nós. Agora é a hora da gente rezar, então eu convido você para estar aqui comigo agora, mesmo que esteja aí do outro lado da televisão, rezando, e pedindo as bênçãos do Pai Eterno sobre nós. Você quer rezar por o que nesse dia? Rezar por alguém especial, por uma intenção? Lá do fundo do seu coração, saiba que o Pai Eterno escuta o mais profundo do seu íntimo, ele sabe os nossos anseios, como diz o Salmo 119, conhece os fios da nossa cabeça. Já que o Pai Eterno conhece as suas necessidades, vamos rezar agora, mais uma vez, por cada uma delas, suplicando a presença do Pai Eterno na nossa vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ó Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, que alcançais todos os vossos filhos e filhas com inumeráveis bênçãos. Neste dia, nós os recomendamos, na nossa oração, os vossos filhos e filhas que nos assistem, de maneira especial, os enfermos e doentes, os acamados e hospitalizados, a fim de que alcancem em vós a cura física e espiritual, a fortaleza do corpo e da alma. E sobre todos nós, lançai a vossa bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez também, nós pedimos as bênçãos do Pai Eterno sobre a sua vida. Você que é devoto e devota, já de longa data, e mais, colabora com a obra do Divino Pai Eterno. Você que faz a sua doação por boleto, pix, cartão de crédito ou débito, transferência bancária, ou até mesmo, pela carta mensal que nós mandamos na sua casa, muito obrigado. Saiba que nós só realizamos tudo o que fazemos aqui por este santuário, porque temos você, como filho e filha muito amado, que colaboram com o Pai, que ama todos vocês. A nossa gratidão hoje e sempre. Para você que ainda não faz parte da nossa família, olha, gostaria de te fazer um apelo. Colabore com a gente, faça já o seu cadastro para a obra do Divino Pai Eterno. Ligue agora pelo 0, operadora 62-3506-9800, e venha colaborar conosco. Tenho certeza que o seu lugar está preparado aqui para você se tornar parte da nossa família. Muita gratidão a você que me acompanhou em mais este dia de hoje, em mais este dia bonito. Olha, bênçãos do Pai Eterno sobre você. Te lembro que amanhã tem mais uma edição do programa Pai Eterno e eu estou aguardando você para acompanhar mais este programa abençoado pelo Pai. Tchau, tchau e até o programa de amanhã. tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.